Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma dica aí para a nossa OAB. Eu sou a professora Raquel Bueno, sou advogada e também professora aqui da equipe Grão AB de Direito Processual Civil. E eu venho trazer uma dica, ó, daquelas, extremamente interdisciplinar. Nós vamos falar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Primeiramente, é uma modalidade de intervenção de terceiros, uma espécie de intervenção de terceiros. Vamos imaginar, esse tema é importante porque ele é cobrado tanto na prova, pode ser cobrado em consumidor, com base no artigo 28 do CDC, Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, ou artigo 50 do Código Civil, Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, e também na Prova de Processo, quando o examinador quer saber o passo a passo para essa desconsideração. Você já deve ter estudado isso em civil, tá? A pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, uma associação, uma fundação, uma sociedade empresária, quando ela nasce, aliás, quando é que ela nasce? Ela nasce a partir do registro dos seus atos constitutivos no órgão competente. Eu tô querendo dizer o seguinte, o registro do seu contrato social, do seu estatuto, e aí naquele momento, a pessoa jurídica de direito privado, ela passa a ter uma existência autônoma, uma existência independente dos seus membros. Ou seja, eu tenho minhas próprias contas, minhas dívidas, meus créditos, minhas obrigações, então, a estrutura da pessoa jurídica, né, ela tem personalidade jurídica própria, não se confundindo com os seus membros. Mas, ótimo, imagina que eu passei um perrengue chique numa determinada viagem e eu entro com uma ação contra a empresa de turismo, contra a pessoa jurídica. Então, eu quero uma indenização, né, era uma super viagem de lua de mel. Pensa, gente, deu tudo errado, gente, não consegui embarcar, eu ia pra Itália, aquela coisa, tiro porrada e bomba. E aí, eu entrei contra a empresa, contra a pessoa jurídica. E aí, o processo tramitou, eu ganhei. Então, eu tenho nas minhas mãos um título executivo judicial. Houve uma condenação da empresa de turismo. E aí, eu toda felizinha, vou para o cumprimento de sentença. Chegando no cumprimento de sentença, como a empresa de turismo não quer nada, acorda o Brasil, foi intimada, não pagou, não impugnou nada. Então, a gente foi pra aquela etapa de execução forçada. E a minha surpresa foi grande, porque a gente não encontrou nada em nome da pessoa jurídica. O patrimônio dela zerado. Mas ela tá ativa, tá funcionando, tá tudo certo. E aí, eu percebi, né, eu descubro que há ali um abuso da personalidade jurídica. Nesse caso específico, como se trata, tá, de uma relação consumirista, eu nem preciso entrar na teoria maior que tá prevista no artigo 50 do Código Civil. Lá, sim, fala-se em abuso da personalidade jurídica, marcado pelo desvio de finalidade, pela confusão patrimonial. Aqui, eu demonstrei o inadimplemento da empresa. Então, eu vou, com base no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, eu vou pedir essa desconsideração. Pra quê, Raquel? É um incidente, tá? Eu vou fazer uma petição. Nessa petição, quem vai ser réu? Eu quero atingir, Raquel, o patrimônio dos sócios. Porque, estranhamente, a empresa não tem nada no nome dela, mas tá tudo no nome dos sócios. Então, eu quero afastar o manto protetor da pessoa jurídica pra atingir o patrimônio dos sócios, né? Então, eu consigo isso como? Por meio do incidente de desconsideração. Lembrando que essa desconsideração da personalidade jurídica, ela não pode ser promovida de ofício, tá? Pelo juiz. É mediante requerimento da parte ou do Ministério Público, quando couber intervir no processo. Então, fiz o incidente, coloquei ali os sócios no polo passivo, eles serão citados e vão ter 15 dias pra se manifestar. E o juiz, ele decide esse incidente por meio de decisão interlocutória agravável. É isso mesmo. Então, lembrando que a parte processual, a gente vai trazer apenas como se faz a desconsideração, mas os requisitos devem ser comprovados de acordo ou com o Código Civil ou com o Código de Defesa do Consumidor. Juiz pode de ofício? Não. Ah, um detalhe importante pra gente fechar essa dica. Raquel, e se eu quisesse afastar o sócio pra atingir o patrimônio da pessoa jurídica, onde ele tá escondendo os bens? Poderia também? Bem, com certeza, é a chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa, tá? Então, nesse sentido, dá uma conferida no Código de Processo Civil, ok? Dentro aí das modalidades de intervenção de terceiros. Gostou dessa dica? Então, se inscreve no canal, né? Clica no link, vai conhecer a plataforma do Grão AB e você vai conhecer, vai ter acesso a outros conteúdos gratuitos como esse. Então, vem ser Grão AB. Tchau, tchau.